É uma informação que acaba de chegar, a imprensa iraniana confirma agora há pouco ataques ao redor de Teheran, ou seja, a crise no Oriente Médio vai se expandindo, vai se ampliando e daqui a pouco a gente atualiza essas informações que foram dadas já pela imprensa do Irã, já praticamente na madrugada do sábado. Enquanto isso, foguetes lançados hoje pelo resbolado Líbano contra Israel mataram duas pessoas em uma cidade ao norte do país. Os detalhes chegam agora com o nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, que claro, acaba trazendo também toda a repercussão desta guerra, desse conflito no Oriente Médio. Boa noite, Luca, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite a você, Tiago, a todos que nos acompanham. Hoje foi um dia de intensas batalhas, tanto no Líbano quanto também na faixa de Gaza e também com mortes de jornalistas. Inicialmente, falando sobre esses ataques cometidos pelo Hezbollah ao norte de Israel, foram duas pessoas mortas até o momento e tantas outras ficaram feridas e, claro, obviamente também a destruição de algumas casas, alguns edifícios nessa região. Muitos aí ditam que esta chuva de mísseis e drones que têm sido lançadas pelo Hezbollah tende a se intensificar durante as próximas semanas, já que o grupo terrorista disse que esta é a tendência, uma vez que Netanyahu não aceite nenhum tipo de trégua ou nenhum tipo de conversa para cessar fogo, principalmente após a morte de Hassan Nasrallah, o chefe do grupo, há cerca de três semanas. Ao mesmo tempo, os israelenses atacaram o Líbano, mataram no sul do país alguns terroristas do Hezbollah, além, é claro, de três jornalistas, como foi notificado pelas próprias agências libanesas, dois deles da Al-Manar, que é uma agência pró-Hezbollah, enquanto que uma é da Al-Maidin, uma outra agência pró-iraniana dentro do país. Os israelenses argumentam que esses três indivíduos seriam membros do Hezbollah e, portanto, não teriam nenhum tipo de imunidade ou proteção, mas vários órgãos relacionados aos direitos humanos e também aos direitos dos trabalhadores de imprensa fazem um pedido para que esta categoria seja mais protegida e tenha sua segurança assegurada, de fato, já que até agora, neste conflito de pouco mais de um ano, mais de 120 jornalistas, a maior parte deles palestinos, vieram a padecer na cobertura desta guerra. E, por fim, falando agora sobre o Hamas, mais um ataque aconteceu dentro da faixa de Gaza, onde pessoas que esperavam por um carregamento de ajuda humanitária acabaram morrendo em um ataque israelense. Até agora, são 12 pessoas confirmadas mortas, muitas delas indignadas porque muitos presentes, muitas testemunhas dizem que se tratavam de civis que apenas esperavam alimentos, mantimentos e não tinham nenhum tipo de relação com o Hamas ou com qualquer outro grupo terrorista, extremista dessa região. E aí a gente vê nas imagens, infelizmente, o desespero das pessoas, lembrando que há uma tentativa para que seja feito um cessar-fogo entre Israel e Hamas durante as próximas semanas. O Qatar, o Egito, os Estados Unidos e o próprio Estado de Israel retomaram conversas, mas, por enquanto, nenhuma delas parece ser frutífera, já que não há nenhum tipo de notícia positiva nesse sentido de que teriam chegado a um acordo. É isso, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan-Europa. Bom sábado, bom fim de semana para você por aí, já na madrugada desse sábado. Bom descanso, você volta na nossa programação. E voltando a falar sobre mais esse ataque no Oriente Médio, o Exército de Israel também confirmou na noite dessa sexta-feira que iniciou ataques contra o Irã. Fortes explosões foram ouvidas em Teherã e nos arredores da capital. Ligada ao regime, segundo a agência de notícias iraniana Fars, várias explosões foram ouvidas nos arredores de Teherã e na cidade próxima de Karaj. Não há ainda um comentário oficial do regime iraniano sobre o ocorrido. A imprensa local já falou sobre isso. A ofensiva de Israel é uma resposta ao ataque executado pelo Irã com cerca de 200 mísseis no início de outubro, uma retaliação pela morte de Hassan Nasrallah, então líder do grupo xiita libanês Hezbollah. Grupo fomentado, financiado e armado pelos iranianos, também aliados do grupo terrorista palestino Hamas. A gente vai, claro, atualizar na nossa programação mais esse ataque. As últimas informações do Oriente Médio.